Obrigado, presidente, senhoras e senhores deputados. Eu trago à tribuna, nesta noite, presidente, uma grave denúncia contra as empresas de telefonia no meu estado do Amapá. A Vivo, a Oi, a Claro e a Tim. Estamos vivendo um verdadeiro colapso. É o caos total da telefonia móvel no estado do Amapá. A banda larga é um verdadeiro estelionato comercial praticado por essas empresas. Queriam linhões de fibra ótica, agora tem dois, o de Tucuruí e o da Guiana Francesa. E o sistema é de péssima qualidade, presidente. Nós não aguentamos mais. Cadê a Anatel? Queremos a Anatel fiscalizando a Oi, a Tim, a Vivo e a Claro, no Brasil inteiro, mas sobretudo no estado do Amapá. Nós não suportamos mais. Nós não conseguimos mais falar ao telefone. Nós não conseguimos mais acesso à internet. E ainda vendem pacotes de banda larga. Que absurdo. A Anatel precisa punir essas empresas. Precisa investigar e punir. Ou então tem que fechar as portas. Muito obrigado, presidente.